Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje eu quero ensinar pra vocês uma coisa muito legal do aplicativo que também agora tem pra computador, então eu vou ensinar tanto no celular quanto no computador que é a ferramenta de gerar legendas dentro do CapCut Então a gente vai aprender a como criar legendas automáticas e eu vou ensinar vocês também como mexer nas fontes, como mudar o que tá escrito se ele pegou alguma coisa errada tanto no celular quanto no computador, ok? Bom pessoal, a ferramenta que a gente vai usar, o aplicativo aqui no celular, é o CapCut Ele tá disponível tanto pra Android quanto pra iOS, ok? Android qualquer celular, Android e iOS são só os iPhones Caso você não tenha o CapCut, você vai na sua lojinha, no caso do iPhone é a App Store, se for o celular Android e a Play Store Vem aqui na lojinha, a gente vai vir aqui na barra de busca e vai pesquisar CapCut Desse jeito aqui E é logo o primeiro aplicativo, ok? No caso vai ter escrito pra vocês baixarem, caso vocês não tenham ainda, então é só clicar em baixar Depois de ter baixado você pode abrir por ali ou procurar na sua tela inicial No caso a minha está aqui CapCut Aqui você vai precisar criar uma conta, então a gente pode logar, né? A gente pode juntar com o TikTok se você quiser o seu CapCut Eu fiz um vídeo ensinando como criar uma conta no TikTok, vai tá aqui no canal, então dá uma procuradinha que eu tenho certeza que vocês vão gostar Se não, é só fazer uma conta normal com Google, Facebook, número de telefone e por aí vai Aqui no CapCut a gente vai em novo projeto e a gente vai pegar um vídeo, eu gravei uns vídeos aqui Então eu vou adicionar esse vídeo aqui Aí tem eu aqui, ó, vocês podem ver? Tem eu aqui, ó, falando pra vocês Agora que você tá com o seu vídeo aberto A gente vem nessa parte de texto Clica em texto e a gente vem em legendas automáticas Nisso ele vai ver o som original Se tivesse alguma música junto, algum outro tipo de som ele poderia estar captando aqui na origem do som Mas no caso é só um original apenas Você pode selecionar o idioma, caso seja um vídeo em inglês, por exemplo Você vem aqui em selecionar idioma Clica pra trocar E procura a origem, né, o que o áudio tá falando Qual o idioma, no caso é português mesmo A gente tem a parte de legendas dinâmicas Mas ele é pro CapCut Pro, então não se preocupa com isso E ok, nisso a gente pode só clicar em iniciar E ele vai começar a gerar as nossas legendas automaticamente Algumas não ficam perfeitas, então você pode ir modificando Então, ó, vamos lá Ó, pegou direitinho Bom, aparentemente ele pegou direitinho, né, a legenda Caso ele não tivesse pego, a gente poderia ir editando A gente pode clicar, assim, ó, em cada legenda E vir aqui A gente pode dar um zoom A gente vai pegar os dois dedos E fazer como se fosse uma pinça E ir puxando assim, tá vendo? A gente pode mudar de lugar, deixar a legenda em outro lugar Mas vamos editar a nossa legenda Isso você pode fazer pra qualquer uma das legendas, ok? Se você clicar na legenda Você vai poder editar Vamos dizer que ele pegou Oi, pessoal, tudo bem? Que foi o que eu falei exatamente Mas vamos dizer que, na verdade, eu não falei isso Eu posso vir e apagar tudo isso aqui E falar que, na verdade, eu falei Oi, galera Do canal Por exemplo Ou, por exemplo Como vocês podem ver, ele não mostra pra gente Pontuação Então você pode colocar pontuação Então eu vou falar Oi, pessoal Tudo bem? Coloquei pontuação E pra ir modificando ainda mais A gente vem aqui de novo No lapizinho ali em cima E a gente pode mudar a fonte da nossa legenda A gente tem várias fontes aqui Sinceramente, eu gosto dessa mais do sistema Eu acho que ela é bem básica E dá pra entender direitinho Mas também pode mudar a cor da fonte Então, às vezes você tá gravando Por exemplo, a minha camiseta é preta Nem porque eu colocar uma legenda preta Então eu vou colocar uma coisa que se destaca Pode ser o branco que vai destacar bastante Ou eu posso colocar, não sei, um vermelho, talvez Alguma outra cor laranja, amarelo Por aí vai E isso vai pra tudo Eu posso mudar a cor do traço também Então aqui, ó Fica destacado Posso colocar na tela como se fosse Quando você marca o texto, né Então eu posso deixar desse jeito Posso deixar com sombra Posso até mudar o espaçamento das palavras Das letras Tudo você pode mudar, gente Sério É muito completo o CapCut Posso deixar em negrito Ou deixar assim Um traço embaixo Lembrando que eu mudei essa legenda Se eu for pra próxima, ó Ela também muda Então Ficar de olho E vai valer a pena Por exemplo, eu deixei aqui muito grande E aqui ficou certinho Só que aqui eu sou a Beatriz O canal, tá vendo? Cortou Então eu posso diminuir o tamanho Da fonte pra ver, ó Pra encaixar melhor Tá vendo? E assim a gente faz as legendas Depois de ter terminado A gente volta aqui Pode clicar aqui em cima Nessa setinha aqui em cima E ele vai exportar E ele vai exportar o nosso vídeo A gente espera exportar E ele tá pronto pra compartilhar Eu posso clicar pra compartilhar no TikTok No Instagram No WhatsApp No Facebook Posso clicar em outro Que vai ter, né? Vários outros aqui É... Para as pessoas do meu WhatsApp Do Instagram Telegram Posso copiar Posso salvar o vídeo aqui, ó Salvar vídeo E ele vai direto pra minha galeria E pronto Clico em feito E ele vai tá aqui Na minha parte de vídeos Que eu editei Que eu gravei Que eu fiz legenda Aqui do meu CapCut Se tem algum vídeo aqui Que eu não quero Eu venho nesses três pontinhos Aqui do lado Clico neles E posso excluir Ok? Posso fazer o backup Que seria baixar de novo, né? E por aí vai Bom, pessoal Agora aqui na tela do computador Eu vou ensinar vocês Como fazer essas legendas Também pelo CapCut Aqui do PC CapCut lançou recentemente, né? O programa deles Pra computador Que também tá bem completo Igual do celular Então, quero mostrar pra vocês Caso vocês prefiram Editar alguma coisa no computador E o CapCut não é um programa Assim tão pesado E é bem fácil de mexer É fácil de editar por ele Então, vamos lá Primeiro A gente vai vir Aqui na Microsoft Store Então, a gente vem aqui no Windows, né? Vem o Microsoft Store Aqui em cima Na parte de busca A gente vai pesquisar CapCut Pode vir aqui no CapCut Ou logo nesse aqui Que é o aplicativo já Então, a gente já sabe Que é esse aqui Aqui o meu já tá instalado Mas ele vai aparecer Como instalar Ou baixar Só clicar E esperar um pouquinho Beleza? Depois de instalado Ele vai abrir, ó E a gente vem começar a criar Ele vai fechar E vai abrir Esse outro painel aqui Tá vendo? Se ele tiver inglês Vocês vêm em menu Vêm em configurações E você vem na parte Nesse último aqui De idiomas Aí talvez ele esteja assim No inglês Então, vem em português E clicar em salvar Ok? Agora, vamos lá Como fazer as nossas legendas Primeiro Tá aqui tudo ok A gente vai clicar em importar Ele vai abrir pra gente Aqui a nossa Parte de documentos De arquivos E a gente vai procurar Os nossos arquivos Então Aqui o meu tá em downloads Cliquei E peguei o meu vídeo E a gente vai arrastar ele aqui Pra timeline Senão a gente pode só dar dois cliques Aqui, ok? E pronto Ele já tá na timeline Aqui embaixo É a linha do tempo Que é onde a gente vai fazer A maioria das edições Agora, o próximo passo É procurar as legendas, né? Então a gente vai vir em texto Aqui em cima Clica em texto E vem em legendas automáticas Aqui embaixo Provavelmente ele vai estar assim Em inglês Ok? Mas a gente tá falando em português Então a gente vem E muda Se o seu vídeo For em inglês For em russo Aí você pode ir mudando Tem outros aqui também Espanhol Alemão Mas Eu tô falando em português A gente vem em português E clica em criar E aí Ele vai gerar As nossas legendas automaticamente Do mesmo jeito do celular E pronto Já apareceu aqui em cima As nossas legendas Vamos dar um play aqui Vocês podem ver Ficou bem pequenininho Mas a gente pode mudar isso Sem problema Ó Bom E aqui A gente tem essa primeira legenda Aqui ó Se você clicar nessas bolinhas Aqui ó E ir arrastando com o mouse Você vai poder ir aumentando Se você segurar na caixinha Você pode ir mexendo ela de lugar Vocês podem ver Aqui Você pode mudar o texto Então eu posso colocar Não sei Qualquer coisa aqui ó E ele vai adicionar o meu texto Ah Eu não falei Como eu falei Eu não falei Oi pessoal Falei Oi galera Então a gente vem E apaga O pessoal Breve galera Entenderam? Vocês podem ir mudando Caso ele não identifique Perfeitamente Aqui tem a parte das fontes Então ele reconhece Do sistema Mas ele tem outras Que você vai precisar baixar Só clicar E ir baixando Ok? Ele também pede O tamanho da fonte Você pode mudar O estilo Serinho negrito Contra-se embaixo Itálico Pode mudar a cor também Exatamente igual O do celular Mudar também Aqueles estilos Pré-definidos Deixar assim Mudar os passamentos Escala Opacidade Dá pra você mudar Tudo, tudo, tudo Igual a gente mudou No celular Até colocar um balão Assim a gente pode colocar Vou baixar Pra vocês verem Mas a minha dica É vocês deixarem O mais básico possível Porque sinceramente É bem melhor É visivelmente mais bonito Mais prático também E pode atingir Todo tipo de público Também Se você faz vídeo Porque querendo ou não A gente faz bastante vídeo Com legenda Porque muita gente Vê sem som Mas também se torna Uma coisa muito mais acessível Pra todo mundo Poder ter acesso A nossos vídeos Que a gente cria Caso você seja Criador de conteúdo Se você é uma loja Tentando vender alguma coisa Então É muito importante Outra coisinha bacana É que nessa parte aqui Que você vem do lado De legendas Você pode ir clicando E ele vai mudando Pra cada legenda Aqui ó Então ó Tô na segunda Vocês podem ver Posso até mudar O texto dela aqui Mas eu quero ir pra última Isso é bacana Pra um vídeo muito longo Que você precisa ter Várias legendas Então ajuda bastante Ok terminei Essas são as minhas legendas Gostei do tamanho Vai ficar assim Gostei do estilo Que eu deixei Ok E agora Bom a gente vai vir Exportar Clica em exportar E a gente pode Mudar as coisas aqui A gente pode mudar o título Então a gente vai colocar Vídeo Para Test A gente pode mudar Pra onde vai O caminho Pra onde vai Salvar Ele já me deixa Uma pasta dele Que é Cupcut Vídeos Mas eu posso muito bem Vir em vídeos aqui Criar uma nova pasta Pra tal coisa Ou Onde você normalmente salva Deixar a resolução Do jeito que a gente quer 4K 74K Eu vou deixar em 1080 mesmo Aqui Deixa do jeito que tá Eu recomendo deixar do jeito que tá E só clicar em exportar Depois aqui embaixo E aí Ele vai estar exportando A gente espera carregar Quanto mais curto o vídeo Mais rápido vai ser Se for muito longo o vídeo Vai demorar um pouquinho mais Se você fizer mais coisas Colocar mais efeitos Transições Filtros E aí ele vai demorar um pouquinho mais Então quanto mais curto E menos coisas você colocar Mais rápido vai ficar E aqui Você já pode também Publicar diretamente Ele já deixa você publicar diretamente Tanto pro YouTube Quanto pro TikTok Facilita bastante Pra quem tá Querendo fazer esses conteúdos Pra publicar em uma dessas plataformas Se você não quiser Só dá ok E pronto Ele volta aqui E já tá salvo Então se você quiser fechar Pode fechar Sem problema nenhum Ele volta pra aquela Abinha De projetos Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Eu quero saber Por que vocês estão querendo Legendar os vídeos de vocês É pra alcançar Um maior número de gente Poder ter acessibilidade Imagina o que vocês estão criando Curte o vídeo Não se esqueça de se inscrever E de olhar a nossa inscrição Que tem vários cursos pra vocês Link de curso Tem também o nosso Instagram E o nosso TikTok Então eu vejo vocês na próxima Até mais Tchau 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 Tchau